O relator propôs que as eleições sejam feitas em novembro. Essa é uma posição que tem consenso com o Tribunal Superior Eleitoral? O Tribunal Superior Eleitoral, depois de ter ouvido os médicos epidemiologistas, infectologistas e de outras especialidades, propôs ao Congresso um adiamento por algumas semanas dentro de uma janela que vai de 15 de novembro a 20 de dezembro. E, portanto, a deliberação sobre a data específica é uma deliberação política que cabe ao Congresso. Mas a recomendação dos médicos é que a eleição seja nesse espaço. E não para muito mais além pelo temor de que possa vir uma segunda onda. O senhor falou sobre a questão de que, se for de fato adiada a eleição, outras ações precisam ser adiadas também. Por exemplo, o horário eleitoral precisa ser prorrogado e outras questões. Como é que isso funciona aí? Há prazos que são móveis, como a gente diz. Por exemplo, o horário eleitoral é 35 dias antes da eleição, antes da antivéspera da eleição. Portanto, esse é relativamente simples. Há outros que são um pouco mais complicados, como, por exemplo, a data das convenções partidárias e a data do registro da candidatura. Para o TSE, em termos de conveniência da justiça eleitoral, o ideal seria manter a data das convenções e do registro partidário, porque aí nós teríamos tempo de julgar todas as impugnações das candidaturas antes das eleições. Mas também essa é uma questão política que terá que ser decidida pelo Congresso. Há uma outra importante, que é a desincompatibilização dos servidores municipais. Essa também é uma data móvel, de modo que, se as eleições forem adiadas, vamos supor, em 42 dias, você também adiaria esse prazo em 42 dias. Sobre a consulta pública que está no ar agora no TSE para acolher, enfim, iniciativas que impactem nas eleições agora de 2020, o senhor espera, tem alguma expectativa em relação a coisas que podem vir dessa consulta pública? Bom, em primeiro lugar, você compartilhar decisões importantes com a sociedade, levar em conta os argumentos e preocupações de todos os setores, eu acho que é sempre positivo e relevante, no mínimo, para você dar uma satisfação e uma resposta à sociedade. Mas, muitas vezes, você tem ideias que são positivas e construtivas, como a simples extensão do horário, em vez de ser de 8 às 5, ser de 8 às 8, eu ouvi de um membro da sociedade civil. O que nós vamos pedir energia também das entidades da sociedade civil, nós vamos fazer uma cartilha para as eleições para a proteção do eleitor, o que inclui máscara, inclui álcool gel, luvas, e, portanto, nós vamos ao mercado, mas para pedir doações, o país desce em dinheiro, portanto, nós vamos pedir doações amplas desses materiais para proteger os mesários, para proteger os eleitores, vamos fazer uma cartilha com passo a passo, desde não colocar a mão na boca, no nariz ou nos olhos, desde que entrar na sessão eleitoral, até a explicação de como vai receber um jato de álcool gel depois de votar, porque antes o álcool gel danifica a urna. Portanto, nós, a nossa maior preocupação é com a saúde da população, logo atrás, com a realização desse rito vital para a democracia, que são as eleições. O senhor falou da janela até 20 de dezembro. Se for 20 de dezembro, a posse fica mantida no dia 1º de janeiro ou teria uma extensão de mandatos? Não, não. A posse fica, exatamente, o limite é 20 de dezembro, para não haver risco de prorrogação de mandatos. O que teria que ser modificado é a data da diplomação e há, pela legislação, uma prestação de contas da campanha antes da diplomação e da posse. Evidentemente, dependendo da data das eleições, essa prestação de contas só vai poder ser julgada, possivelmente, aí em fevereiro. E aí, enfim, com as consequências que possam adivir. Mas nós consideramos menos grave adiar a prestação de contas do que prorrogar mandatos. Portanto, era uma coisa ou outra. Acho que essa é a alternativa que está na mesa. A duração da campanha permanece a mesma? Essa é uma deliberação política. A campanha começaria dia 16 de agosto. As convenções vão até 5 de agosto. O registro das candidaturas até 15 de agosto. As campanhas começariam dia 16. O TSE, como disse, considera conveniente manter as convenções e o registro de candidatura nessa data, porque aí nós teríamos tempo de julgar todos os questionamentos, as impugnações, como a gente chama, até a data das eleições. Quanto à data da campanha, essa é uma questão política que o Congresso vai ter que decidir. A verdade é que se os candidatos estiverem escolhidos e registrados no dia 15, é muito difícil você conter a campanha com o candidato já ungido pela convenção e já registrado. Mas, sobre algumas questões, o TSE não bateu o martelo, apenas compartilhou algumas reflexões para que o Congresso decida, considerando todas as opiniões sobre a matéria.